Pessoal, eu vou falar rapidamente sobre o depoimento da doutora Luana Araújo lá na CPI da Covid, só para fechar alguns pontos aí que ficaram em aberto lá do depoimento da doutora Nise. Essa notícia foi sugerida por Eu Tenho Medo da Rede Manchete, Lucas dos Santos e Solware Economics. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo aqui ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like. Pois bem, a CPI da Covid, como é padrão nesse tipo de coisa, primeiro chamou os pontos contra a doutora Nise e coisa e tal, a doutora Maíra Pinheiro, a doutora Nise, e agora chamou alguém do outro lado que é para sempre fechar com a coisa mais grave do que eles pretendem, ou seja, eles querem mesmo, é desacreditar o governo, então lógico que eles chamariam no final alguém contrário à visão das médicas que vieram antes. e particularmente eles estavam muito preocupados com isso porque eles viram que tanto o depoimento da doutora Maíra quanto o depoimento da doutora Nise foram muito ruins para eles, ou seja, ficou muito transparente o ataque deles contra elas e coisa e tal, que elas tinham muita coisa, tinham muita informação, tinham muito embasamento no que elas estavam falando, e eles precisavam de alguém do outro lado para fazer a contestação desse troço. Isso é lógico, do ponto de vista estratégico faz todo sentido, a gente sabe, a CPI tem um objetivo claro, eles não iam dar mole de não fazer isso, agora o curioso disso aqui é que eles tiveram que achar alguém, olha só, quem é Luana Araújo? Luana Araújo, ela atuou por 10 dias como secretária extraordinária no Ministério da Saúde, é isso, é isso que ela foi lá. Repara como é que eles tiveram que correr atrás de alguém que falasse o ponto deles, porque na verdade, se você for olhar na comunidade médica, ela está bem dividida, tem muita gente, é verdade, que está adotando o ponto de vista da oposição e coisa e tal, mas a maior parte da comunidade médica está bem dividida nisso daí, e principalmente ninguém quer esse negócio do governo se intrometendo, dizendo o que o médico pode ou não pode receitar, isso é um risco muito grande, até porque a gente tem alguns problemas que eu vou falar no depoimento da Luana aqui que deixam bem clara a coisa, bem claro o problema, né? Então, ou seja, o primeiro ponto aqui que mostra, que transparece o desespero dos caras lá da CPI foi justamente eles terem que achar uma pessoa que falasse que fosse politicamente envolvida a ponto de falar alguma coisa, tiveram que caçar alguém que ficou 10 dias no Ministério, numa posição de mais destaque ali e pronto, acabou. Nem ficou definitiva lá, ao contrário da doutora Maíra, que atuou o tempo todo e ainda está atuando na pandemia, e a doutora Nise, que tem sido muito ativa na defesa do tratamento precoce, inclusive estava sendo acusada de integrar um suposto governo paralelo, essas expressões do pessoal da CPI são muito engraçadas, né? Eles querem dar um tom de ilegalidade na coisa, ficam inventando coisa que, pô... Como assim? Por que o governo não precisa de um gabinete paralelo? Ele é o governo, ele manda. Ele não precisa de um gabinete paralelo pra mandar na saúde, ele manda. Ele tá lá em cima hierarquicamente, não tem... enfim. Bom, aí tem algumas coisas que são importantes de colocar nos pontos de vista que ela falou aqui, né? A primeira coisa que ela falou é... por exemplo... Deixa eu ver se eu acho aqui exatamente... Por exemplo, ela foi indagada pelo senador Marcos Rogério, né? Que é um dos poucos governistas que tem ali na CPI, sobre... Então, vocês são contra o tratamento precoce, né? Contra a cloroquina, contra a ivermectina, nada disso funciona, ok. Qual a alternativa a isso? O que vocês fazem ao invés de tentar alguma coisa? O que você propõe? E daí ela falou que... Ah, não, não existe um fármaco capaz de tratar a COVID na fase inicial. Então, ou seja, o que ela tá dizendo é... Se você pegou a COVID, meu amigo, boa sorte pra você. Deita aí, espera, tomara que você melhore. É isso que ela tá propondo. Entendeu? Ou seja, essa é toda a questão, né? Com relação ao tratamento precoce, você pode não ter... É verdade, pode ser que ela tenha razão. Pode ser que a ivermectina e a cloroquina não resolvam nada. Só fazer um breve parêntese aqui, né? Saiu ontem uma reportagem na Fox News dizendo que cloroquina teria, sim, utilidade. Mas eu vou falar sobre esse caso lá no Odyssey hoje. Então, eu vou deixar um link aí depois pra vocês verem o meu vídeo lá no Odyssey. Porque falar o que a Fox News falou ontem em rede de televisão, se eu falar aquilo no YouTube, o YouTube corta o meu canal. Então, eu vou falar lá no Odyssey, no Rumble ou no BeatChute. Eu vou deixar um linkzinho aí pra vocês darem uma olhada. Mas fecha o assunto aí da Fox News e cloroquina, né? Pois bem. Então, o que ela tá dizendo é isso. Ela não dá nenhuma alternativa. Não tem tratamento. Se você pegou a doença, não tem tratamento. Aí ela fala aqui. Ah, mas o tratamento precoce deve ser feito com vacinação, isolamento social e higienização das mãos. Repara. É o que a doutora Anísia tava falando ontem. Ela tava falando que são duas coisas diferentes. Você tem a prevenção da doença. E aí eu concordo. Prevenção, vacinação, isolamento social é bom. E higienização das mãos também. Ou seja, isso daqui pra prevenção tá ok. Mas e aí? O que você faz depois que você pegou a doença? Senta e torce pra dar certo? É isso que ela tá propondo. Ela tá dizendo que não tem nada que você possa fazer. Não tem nada que possa ser feito com o tratamento. E exatamente esse era o ponto da doutora Anísia ontem. A verdade é, você tem drogas que tem alguma promessa disso daí. Não é melhor deixar na mão do médico pro médico decidir se realmente cada caso vale a pena ou não. Principalmente por serem drogas seguras. Drogas que não tem efeitos colaterais sensíveis. Ninguém tá dizendo que é uma panaceia que salva e resolve todos os problemas. Mas o fato é, a alternativa que você tem é alguma coisa que não tem risco e uma coisa que pode dar um resultado positivo e não fazer nada. Esperar, que é o que ela tá propondo aqui. Não tem um fármaco de tratar Covid no Brasil. Ah, mas ela falou da vacinação. Não, mas você... A gente tá falando aqui da situação que você já pegou a doença. Depois que você pegou a doença, não adianta você se vacinar. Não adianta você lavar a mão. Não adianta você fazer isolamento social. Você já pegou a doença. Então, esse é o problema de lógica que esse pessoal tem com relação aos argumentos deles. Quando se fala de tratamento precoce. Quando se fala de cloroquina e vermectina. E nesse ponto eu quero deixar muito claro a minha posição sobre isso. A minha posição é liberdade médica. O médico e o paciente devem poder decidir o que eles quiserem pra tratar. Eu acho que é um risco enorme político ficar querendo se meter nesse tipo de coisa. Isso vai ser uma perda de liberdade enorme que pode ter causas muito sérias mesmo. Muito sérias. Agora e no futuro. Então, no final das contas, por quê? Por que condições sérias? Por que problemas sérios? Porque isso é centralização de decisão. E como eu já expliquei pra vocês, a ética libertária mostra isso. A gente tem evidências claras de que centralizar decisão é ruim pra qualquer situação, pra qualquer sistema. Você controlar, tentar controlar a economia, por exemplo, com ordens centralizadas, você piora a economia. E na medicina, meu amigo, é a mesma coisa. Centralizar isso só piora a coisa. É lógico que tem que ter estudo, tem que ter avaliação, coisa e tal. Os pacientes têm que estar cientes do que está acontecendo. Eu acho que é absurdo você forçar qualquer tipo de tratamento. Da mesma forma que é um absurdo você proibir tratamento. Ou seja, você tem que deixar a liberdade do paciente com o conselho do médico de decidirem isso. E ela destaca isso. Não tem fármaco. Não tem nada que você possa fazer depois que a pessoa pegou a doença. É isso que ela está dizendo. Porque, olha só, vacinação, como eu falei, vacinação, isolamento social, higienização das mãos, pode ser legal. Mas isso é uma coisa que você teria que ter feito antes de pegar a doença. E depois que você pegou a doença, você faz o quê? Porque senta e espera. É o que a Lona Araújo propôs na CPI ontem. É isso daí. Senta lá e fica esperando, torcendo para não ficar ruim. É uma possibilidade. Pode ser que só seja isso mesmo que seja possível de fazer. Outra coisa que ela falou aqui é bater no espantalho da imunidade de rebanho. O governo adotou uma estratégia de buscar a imunidade natural. O que é falso. O governo nunca falou isso. Pelo menos eu não vi o Bolsonaro falando disso em momento nenhum. Mesmo o governo da Suécia, eles falaram que a saída era imunidade de rebanho, mas não era a estratégia deles essa. Então, a questão toda, por exemplo, lá do governo da Suécia, eles falaram foi se a gente não tem a certeza do que impedir, do que fazer num tratamento de uma epidemia, é melhor a gente não tomar medidas atabalhoadas, às pressas, sem saber o resultado. É melhor deixar a coisa seguir e tomar melhores decisões mais adiante. E foi o que fizeram, e acabaram tendo um nível de mortes igual no resto do mundo. Então, no final das contas, essa coisa de dizer que o governo adotou imunidade de rebanho, não sei o que lá, é uma besteira por vários motivos. Primeiro, porque a imunidade de rebanho não é uma estratégia do governo, é algo que acontece naturalmente em algum momento. E no que ela falou aqui tem um problema lógico extremamente sério. Ela disse aqui que é impossível atingir a imunidade natural de rebanho porque o vírus RNA tem mutação muito rápido e, portanto, isso seria impossível de você obter. Você só poderia fazer isso com vacinação. Agora, qual é o grande problema aqui? O grande problema é que se o vírus tem mutação suficiente para evitar a imunidade de rebanho natural, evitar os anticorpos gerados por quem pegou a doença naturalmente, ele também pode contornar os anticorpos gerados pela vacina. Porque, lembra, o que a vacina faz é gerar anticorpos no seu corpo sem você precisar ter a doença. Em última análise, é isso que faz. De fato, o vírus de RNA tem muita mutação. Isso é comum. A gente está vendo aí. Eles botam os nomes em algumas mutações, mutação indiana, mutação inglesa, e chega a ser engraçado, porque não pode falar que é vírus chinês, mas que é mutação inglesa, mutação brasileira, variante indiana, está à vontade. E aí, no final das contas, de fato, e essas são algumas que eles pegaram, o vírus de RNA tem milhares de mutações por aí. A gente nem sabe todas elas. A questão toda é a seguinte. Tipicamente, na maior parte das vezes, você ter imunidade contra uma variante te ajuda já contra outra. E é por isso que você consegue sobreviver a epidemias de vírus de RNA. Senão, os vírus de RNA não acabariam nunca, porque você ia estar sempre com mutação, sempre voltando e coisa e tal, não acaba nunca. Existe, sim, a possibilidade desse coronavírus virar uma espécie de gripe sazonal, voltar todo ano em determinado período. Mas a tendência de se fizer isso é justamente como acontece com a gripe. Vai voltar na forma de uma doença que não é tão séria, porque o seu sistema imunológico já tem algum grau de proteção contra ela. Então, o grande problema lógico que ela coloca aqui é que se a imunidade natural de rebanho é impossível, a vacinação também é. Não é o caso. Eu discordo dela nesse ponto. Tanto a imunidade natural é possível, quanto a vacinação também é possível. Pela questão de que, embora o vírus tenha sim variação genética, ele tenha sim mutações, as mutações não invalidam totalmente os anticorpos anteriores. O fato de você ter anticorpo para uma versão anterior, uma variação anterior do vírus, pode não impedir você de pegar uma outra variante. Você pode pegar novamente a doença, mas ela vai ser muito mais leve. Ela tem a tendência de ser muito mais leve, porque os seus anticorpos já estavam minimamente preparados para essa doença. Então, no final das contas, o depoimento dela foi falar o que o pessoal queria ouvir. foi totalmente diferente, não teve senador interrompendo ela, não teve discussão, não teve aquela coisa, desconsidera o que ela está falando, porque a gente não gostou e coisa e tal. E a imprensa está tratando ela como, não, olha, ela falou tudo certo, não sei o que lá. Mas é impressionante isso. Como eu falei, a Nise levou um monte de estudos, mostrou estudos de verdade, estudos científicos, para refutar a questão de que a cloroquina é ineficaz, que a treinamento precoce não serve para nada. O que a Luana Araújo falou? Ah, não, que borda da terra nós vamos pular, não sei o que lá. Ou seja, ela está só repetindo de chavão da imprensa, querendo dizer que é negacionismo, que é terraplanismo, não sei o que lá, quando não é. A gente sabe que não é. Qualquer pessoa que tem algum conhecimento na área médica sabe que não é. Ah, você pode discordar, você pode achar que cloroquina não funciona, que vermectina não funciona. É perfeitamente válida essa posição, eu concordo com você. Agora, é um fato que tem estudos para todos os lados nesse aspecto. A gente não sabe ainda. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Você vai me deixar o lado. Eu olho o lado. Eu olho.